Fala galera, estamos aqui de volta com mais uma revisão, dessa vez eu estou trazendo dois itens da linha Transformers, mais precisamente Transformers Prime, um de Beast Hunters, outro de Rising. Então nós temos aqui o Skystalker e o Sky Lynx, o fato curioso é que esse molde também foi usado em Transformers Go, que foi uma continuação de Transformers Prime, mas só foi exibida no Japão, e lá em Transformers Go ele recebeu o nome de Go-Judora. Ele tinha as cores bem mais legais que os dois, porque ele tinha um amarelo, roxo, preto e algumas partes prateadas. Bem bonito, muito legal, infelizmente difícil de encontrar para você poder comprar. E se você encontrar, pode ter certeza que você vai ter que vender um carro para poder comprar, para poder pagar, brincadeira. Mas quer dizer que é muito caro. Então está aqui, eu acho ele um personagem bem legal, ele tem como se fosse, ele vira um mestre de dragão, mas ele fica com, e no modo robô é como se fosse um cavaleiro. Eu achei bem legal, eu achei bem legal esse design dele, eu acho legal a cabeça aqui, eu deixei ela aberta, que é mais ou menos como está nas instruções, e que também para você poder ver o rosto dele. É uma máscara bem louca, o rosto dele, é bem diferente. Mas eu gosto de deixar ele assim, como se fosse um elmo, como se ele tivesse aberto a parte que fecha do elmo dele. E para um combate, seria legal você fazer assim, fecha, ele passa a ter uma proteção no rosto, ele fica uma cara bem mais agressiva. Mas está aqui, como eu falei, eu achei ele uma figura bem legal, é um pouco difícil de posear ele por conta dessas asas, que elas fazem muito peso. O ideal seria deixar assim, mas se você deixar assim, você tem que achar um ponto de equilíbrio diferente. Eu gosto de colocar aqui do lado como se ela fizesse um efeito de capa para ele, elas estivessem recolhidas aqui. Lógico que ele tem aquela coisa estranha que são as pernas, né? Porque assim, você não consegue deixá-las totalmente esticadas para ficar em pé, então ele tem que ficar um pouquinho curvado aqui. Faz aquele chamado pé de galinha. E os pés, que são os pés do dragão, né? A cauda você deixa, ela fica escondida aqui, né? Você não tem o que você fazer de diferente, não é menos que você queira deixar a cauda aqui, mas fica estranho. As cores dele eu acho muito bonita, essa paleta de azul, né? Você tem um azul claro, você tem um azul um pouco mais escuro. Aí mescla com o branco e o amarelo, então dá aquele contraste muito legal, muito bonito. Ele, assim, as armas dele seriam essa ponta da cauda, que você usa como uma massa na mão, né? Na verdade seria mais ou menos como tipo aquelas soco inglês, né? É como se ele tivesse um soco inglês bem medieval na mão dele. E aqui na cauda, né? Na, desculpa, na asa, que você tem esse sistema aqui, né? Que você utiliza para disparar. Que é mais ou menos você comprimindo. Não disparava mesmo? Que é você mexer movimentando aqui. Ela dispara, mas eu não estou conseguindo encontrar como é que faz. Nossa. Tá. Ele finge que ele dispara isso aqui. Ah, achei. Vocês viram casa, saiu da minha mão, né? Ela encaixada aqui, né? Achei. Você enfia seu dedo aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Enfia seu dedo e empurra esse gatilho. E ele dispara o disco. Uma coisa bem medieval. O Sky Lynx é a mesma coisa, né? O mesmo molde, o mesmo boneco. Só muda a disposição das cores. Que é mais ou menos, lembra mais ou menos o Sky Lynx da G1, né? A disposição de cores. O próprio nome também, acho que é para ser mais ou menos referente. Mas eu tenho a curiosidade disso daqui. É que esse Sky Lynx, ele é um personagem mais difícil de achar. Porque se eu não estiver enganado. Que eu me lembre. Ele foi lançado apenas pelo Walmart americano. E, então assim. Não é uma figura tão fácil de você achar aqui no Brasil. Você até acha no Ebay. Não é tão caro. Se você for levar em consideração a época do brinquedo. E, tipo, exclusividade. Por ser de uma loja. Mas eu achei isso aqui no Brasil. Eu achei no... Encontrei no OLX. Tinha um rapaz vendendo. E ele estava vendendo por 10 reais. Esse boneco. Eu fiquei meio assim, cara. A hora que eu ouvi, falei, não. Eu vou comprar. Entrei em contato com o cara. Falei, me vende. Faz. Como é que você faz? Envie. Falei, cara. Eu nunca enviei nada. Falei, não. Vamos insistir. Insistir até que o cara falou. Tá bom. Eu vou te enviar. O Fred ficou mais caro que o boneco. Mas o cara me mandou. Tudo certinho. Ele até pegou e desmontou. Soltou os braços e as pernas. As asas também. Tudo com cuidado. Embalou direitinho. E mandou. Pra evitar que quebrasse no correio. Porque ele ficou até com medo. Porque era a primeira vez que ele estava enviando alguma coisa. Mas chegou direitinho, cara. E, poxa, gostei demais. Fiquei muito contente de ter conseguido esse item. Que não é fácil. Então, tá aqui o meu Sky Lynx. É muito legal. A mesma coisa do Sky Talker. Sky... Sky... Sky Stalker. Né? Já falei isso. E, assim, é uma coisa que... Que acho que até o... Na live do Juarez, quem acompanhou, perguntaram pra ele esse negócio de comprar. Onde que comprava. E ele deu as dicas de você pesquisar em loja. E tá sempre olhando o Mercado Livre. E quando você vê, já compra. Se você tiver com dinheiro mesmo. Você tá procurando com a intenção de comprar. Se você achar, já compra. Que foi o que eu fiz. Porque, assim, são itens que geralmente aparecem. E se você não comprar na hora. Se você não tiver a atitude de comprar, você vai ficar sem. Tá? Fica sem. Eu já tive itens que eu acabei perdendo por conta disso. De não pegar na hora. Falar, deixa eu pesquisar a mão um pouquinho. Então, assim, algumas coisas... Você tem que ser... Você tem que ter uma atitude mais agressiva pra comprar. Sabe? Não é... Não dá pra ficar esperando. A articulação dele, né? Tem a cabeça, vai girar. Pra baixo. Ele olha bem pouquinho. Pra cima, nada. Com o pescoço dele, como é o pescoço do dragão. Ele tá embutido aqui, né? Então, você não consegue mover muito. Os braços. Tem um elbow joint aqui. Ele tem esse recorte que ajuda você a fazer movimento da sua vaqueira. Mas ele vai girar. Ele tem um giro aqui. No alto do cotovelo. Tem o cotovelo. E a mão, ela não vai fazer nada. A mão é fixa porque ela tem... Ela tem esse pino aqui. Que é pra você poder depois girar na transformação. E ficar com a mão do animal pra frente, né? Que aí ela sim, ela vai ter um elbow joint pra movimentar. Ele tem um pouquinho de cintura. Dá pra mexer. Tem também um elbow joint aqui no alto da perna. Ele tem um giro. Ele tem um giro aqui. Mas ele é bem pouco. Ele fica embutido aqui dentro. Fazer um giro bem pequeno. Não tem muito espaço pra girar. Aí ele vai ter aqui, no caso, dois joelhos. Tem esse joelho aqui. Aí vai ter um outro aqui. Outro movimento. Vai pra frente. O pé você vai poder mover aqui. Um pouquinho a coisa também. Tá bastante pra trás. Pra frente, nada. É uma figura bem simples de articulação. Mas é como eu falei. Eu gosto do visual dele. Acho o visual muito legal. Muito bonito. Ele de altura. Ele tem até a cabeça 14 centímetros. Aqui eu trouxe aqui pra comparar o Bumblebee. Então ele é um pouco mais alto com o Bumblebee. É porque os Deluxe ainda tinham mais plástico. Tá? Tem aqui o Capitão América. Pra gente ter uma noção em relação aos Marvel Legends. Então o Capitão é um pouco mais alto. E vamos então a transformação. Que é bem simples. Você começa... Pode já ajeitar a cabeça. Fecha tudo aqui. E vai puxar ela de dentro. Daí de dentro. Aí... Você vai fazer o seguinte. Você abre o espaço aqui com as asas. E aqui a cintura. Você vai dividir ela no meio. Vai dividir a pélvis dele. Metade pra cada lado. Que é um pouquinho difícil de movimentar. Porque é plástico deslizando... É ferro deslizando sobre o plástico. Que é essa parte aqui, ó. Olha. Esse pino ele tem que deslizar aqui pro lado. Então ele dá um pouquinho de trabalho. Tá demais agora. Pera aí. Deixa eu abrir o espaço aqui. Vou ter... Vamos ver. Isso. Saiu a perna da minha mão. Tudo bem. Tá bem. Nossa, ele encerrou aqui. Pera aí. Consegui abrir aqui. Tá. Ele encerrou aqui atrás. Tive que mexer com uma... Uma chave de fenda aqui pra poder empolar. Esse é o problema do metal. Tem que correr em cima do plástico, né. Então... Dá esse trabalhinho. Aí... Você... Movimenta a cauda aqui, ó. Ela tem aqui... Mais ou menos como se fosse um sulco. Que você vai colocar aqui. E vai mais ou menos... É como se você encaixasse. Tá. Mas não encaixa. Só fica um apanhado aqui no outro. Depois a gente ajeita as pernas. Vamos ver aqui pra cima. Bom, aqui, ó. Você tem um sistema de você... Puxar. Você puxa a asa... Atrás. E vai deslocando aqui, ó. E solta do ombro. Tá. A linha aqui. E faz todo o processo. Asa pra trás. Ombro pra frente. Ela tem que sair. Do ombro. Tá bom? Vai ficar solta. Aí. Aí. Aqui. É isso mesmo. Você levanta um pouco. Achei daqui a cabeça. Aqui as mãos você tira... Essa peça que vai lá na ponta da cauda. Aí você pega aqui a mão... E simplesmente... Gira. Ela dessa forma. E ajeita a mão. A pata, né? Gira a mão. E ajeita a pata. Dessa forma. Aí... É só aquela coisa. Colocar ele aqui no chão. E ajeitar. Né? As pernas aqui atrás. E assim. Colocar ele. Abre um pouco as asas. O ponto chato dele. É que a cabeça... Tá vendo? Ela fica olhando pra baixo, né? Então... É difícil você alinhar ele aqui assim. Pra ele poder ficar olhando pra... Um pouquinho pra... Melhor. Pra frente. Mas tá aqui. Skystalker. Transformado em sua... Sua forma bestial. É isso que eu tô mexendo. Não. É isso mesmo. Então tá aqui ele. Fica um dragão bem legal. Bem bonito. Eu aproveitei que eu precisei... Pausar aqui o... O... O vídeo pra mexer na peça. Né? Pra poder arrumar ali atrás. Aí já tá aqui. Então o Skylinks. Transformado. Ele também deu o mesmo problema aqui. Né? A mesma... A mesma dificuldade... Do Skystalker. De você correr a peça de metal aqui em cima do plástico. O Skylinks também tem. Então é um... É um defeito mesmo da... Da linha, né? Com o defeito do... Do... Do molde. Nessa parte. Então fica aqui os dois. Bem legal. Como eu já falei. Torna a ript. Eu gosto demais desse molde. Acho bem legal. Bem bonito. Com duas criaturas bem loucas. E a disposição de cores fica legal. Assim... Apesar de ser o mesmo molde. Mas as cores... Dá aquela impressão de que são... Realmente são personagens diferentes. Né? Por conta de detalhes. Né? Que nem o Skylinks tem... As asas de... São três cores praticamente. Esse... Não é bem um... É um cobre, né? Pintado aqui. Aí tem o detalhe aqui pintado também. Né? Ah... Ficou bem legal. Bem bonito. O Skystalker também fica bem legal. Essa asa toda azul com... Com esse disco branco. E se você quiser, né? Você pode te retirar o... Retira esse disco. E deixa só a asa. Fica até mais bonito. Né? Fica até mais bonita. Só a asa sem... Essa bobina aqui. Parece um ioiô. Fica até diferente. Né? Que eles de... Tamanho aqui. Vai depender do ajuste que você fizer, né? Mais que nem. Como eles... Estão aqui. Então assim. Só o... Até a cabeça, né? O... Até o corpo aqui. Teria sete centímetros. Se eu for contar... Até a asa mais alta. Vai chegar a ficar com... Quase quinze e meio. Né? De comprimento. Maior... Maior... Que vai ter aqui. Vai ter o quê? Quase dezoito centímetros de comprimento. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão. Voltem sempre aí no canal. Lembrando que... Colecionar é cultura. Nunca deixe praticado o colecionismo. Beleza, galera? Um abraço. E até mais. Música... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL